Clã, aí que eu acho uma delícia, você não tem noção. É agora que começa a avaliação de clãs 2016, primeira temporada. Vamos estar avaliando o clã dos caras aí, gente. Vem avaliando, né? Vai de 0 a 10 aí, a gente vai avaliando round por round. Round por round a gente avalia. Ah, deixa eu ir de sledge. Você tem sledge? Vem então, vem. Eu sou louco, eu como. Eu sou louco, eu sou louco. Eu vou de Thatcher então. Ninguém pega o Thatcher, né? Só eu. Thatcher é bom, mano. Olha a minha cara de mal ali, de filha da puta. Vou destruir sua casa. O Coelho é o melhor jogador, velho. Como é que é o nome do Clã? É VL, né? Não, não lembro, não lembro. Mas vamos lá, galera. Vai começar agora avaliando clãs. Rodrigo, dá autitab, autitab aí. Não, não precisa não. Aqui é o PC da Rockets. É isso aí, galera. Vamos tentar mitar aqui hoje, hein? Ó, já vou logo fazer uma manobra aqui, ó. É bomba, é bomba. Para avançar isso aqui é bomba. É bomba. É bomba. O cara construiu na frente da bomba. 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 Dibra, lipom. Isso. O lipom é tão forte porque usa bomba. É bomba. Isso. Os caras derrubaram. Por que o cara tava se revivendo lá? Eu vi isso também. Avaliando cansa. Avaliando cansa. Os caras já perderam pontos, cara. Já tá 3 de 10, já. Já começou 3 de 10 por essa cena ridícula. 3 de 10? Eu acho que é 1 de 10. Não, é que começa no 5. Começa no 5. Os caras ficam andando, olhando os carrinhos e foda-se. É, sou bem burrão, velho. Um clã. Começa neutro aí, mano. Um clã falso. É um clã falso. O como que eu uso a marretona? O especial é sempre o scroll do mal. Vai todo mundo aí. Todo mundo por aí mesmo? Eu vou pelo cargueiro. Vai, vai mandando um carrinho. Eu tô subindo no Megazord, filhão. Eu podia ter usado ali. Eu acho que não é uma boa todo mundo de junto, mas vamos que vamos, hein. Nossa, logo quebrei o Neurovalgina aqui. Ó, na cabine do avião não tem ninguém. Pode entrar aí. Olha essa porta aí, ô coelho. Vai. Explode aí, coelho. Errou. Errou. Será que eu vou? Ó, tá subindo o carro na escada, na esquerda aí, mano. Subiu, subiu, chegou. Chegou aí, chegou aí, coelho. Tá na esquerda. Ah, eu tô fugindo dele. Ele tá errando o carrinho. Já perdeu mais um potente só por esse estilo que errou no carrinho. Tá na esquerda aí, Panetone. Hoje eu tô aqui no C4. Ovo Passos. Ele tá aí, Panetone. Coelho, cuidado com o C4. Nada ainda. Aperta G de novo pra ver pra onde ela foi. Aqui na minha direita eu tô com medo de tirar alguém. Não, você não tem C4. Quem tem C4 é quem tá defendendo só. Ele tava aí, ô, Panetone. O que é isso que eu tô na mão? Tem aí, tem aí, tem aí. Isso aí é pra estourar a parede normal. Não tem ninguém, não. Tem esquerda aqui. O Katsanka tá pelo mapa, viu? Vai, vai na frente, Panetone. Vamos com calma aqui, agachadinho pra ninguém nos ouvir. Agachadinho, coelho. Boa. Modo cobra. Fudeu. Modo serpente. Ó, cara aí, ó, cara aí. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás com o pé, vem pra trás com o pé. Nossa, velho, sério, eu não morri agora por muito pouco, mano. Eu também, por pouco. Olha as costas aí, Lipão. Tô olhando. Opa, não era ninguém, não. Pô, o que que eu li? Parece uma pessoa, velho. Tá abrindo lá a volta, velho. O Pativi tá embaixo? É, tá embaixo. Eu vou limpar aqui só pra ter certeza, cara. É, vai até o final, só pra ter certeza, sim. Como é de dona de casa? É limpar o cara, já veio com veja na mão. Limpar é comigo mesmo. Coelho, vem aqui comigo, coelho. Ele quer que eu me foda, né, filho? Sim. Onde deu a piadinha é com ele, ó, limpar é comigo mesmo. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Ah, morri. Um deles me matou já, tomei no cu. Matei uma, morri pro outro. Coelho, dá martelada aqui nessa porta, aqui, ó. Não, é martelada, coelho, é martelada. Você vai fazer barulho, você vai fazer barulho, satanás. Foda-se! Olha aí, coelho. Você gritou e eu não te ouvi, significa que a vizinha talvez não te ouça. Olha aí. Coelho morreu das costas. Roubei teu kill. Porra, Lipão, filha da puta! Eu gosto de roubar kill, velho. Coelho, ele tá lá jogando sozinho, velho. Porra, mano. Não, não estourei. Ele tava em aeromoça, filhão. Ah, filha da mãe. O cara achou que era aeromoça, tio. Ai, caralho. Eita, pomba. Onde que ele tá? Onde que ele tá, Drizzy? Não sei, Lipão. Não vi. Puta, daí que eu quero. Eu sou burro! Por que você não tava vivo, filha da puta? Porque eu já tava limpando as suas costas ali, ó. É agressivo, hein, mano. Sai daí, ô, Panetone. Boa, Lipão! Rapaz do céu. Agora falta só aquele que tá ali, ó. Onde que ele tá? O Lipão vai levar, moleque. O Lipão vai levar. Fé em Deus que o Lipão é justo. Aí, Panetone. Aí, caceta. Boa! Sim, moleque. Vai, caceta. Panetone, sou teu fã, hein, mano. Tô jogando outro jogo. É, eu devo estar no Gambaldi, que aqui não aconteceu nada. Ô, Gambaldi, mano. Não fala em Gambaldi, velho. Puta que saudade de Gambaldi, caralho. Todo dia me falo de Gambaldi. Vamos jogar Gambaldi, ô, Coelho? Vamos, vamos. Foi, acabou já. Tem um servidor pirata. É só pagando aquela porra. Não, tem um servidor gringo ainda. Não, tem, tem. Eu sei, mas eu digo que o jogo ficou pay to play. Pay to win, aliás. Pay to win, é. É, mas a gente baixou uns hacks, né? Não, a gente monta o servidor pirata só pra não jogar. Jogando contra o outro, só é igual uns idiotas. É, é maneiro, hein. Jogar é igual a idiota. Resumir minha vida em uma frase. Tum. Qual que é a tática pra jogar de smoke? Tirar o cara até morrer. É, matar os caras, mano. E essa fumaça aqui, adianta ir com alguma coisa ou não? Beleza, ó, fala um lugar top pra se... Ó, já tem carrinho aqui. Vamos colocar um reinforce aqui, ó. Esse é o pior lugar do mundo, mano. Como que é esse que lá é eu, Patiê? Perdendo pra nós, tá bom? Eu tô... Eu mando um barra dez. Eu mando um barra dez aí. Dois barra dez. Ô, o Panetone ficou ali porque ele é de uva passa, esse palmo cu. Sai daí. É que é um carrinho aqui, velho. É uma piadinha aí, boa. Valeu. Nossa, socorro. Ô, eu reinforcei ali, velho. Quer privacidade, mano? Gente, não reinforce pra divisão da bomba, não. Ih, eu já reinforcei. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui pra quebrar. Tem uma aqui pra quebrar, ó. Eu tô separando. Aonde, Patiê? Porra, com ele. Caralho. Aqui já não tem mais, não, Patiê. Eu... Eu... Eu reinforcei tudo. Puta, eu fui avistado, velho. Que merda, velho. Pô, eu vou... Vou ficar aqui, clã. Vou ficar aqui. Pô, ele deixou passar, velho. Deixa eu passar, velho. Ficou aqui de boa. Olha, tá acelerando aqui embaixo. Tá acelerando aqui embaixo. Tá acelerando aqui embaixo, tá acelerando aqui embaixo. O coelho tá aqui. Não me mata não, coelho. Pelo amor de Deus. Ah, como que não matou esse C4? Foi no pé do cara. Vai tomar no cu. Ficou aqui. O coelho tá aqui. Olha aí, Pati. Olha o buraco aí, Pati. Cuidado. Olha aí, olha aí, Lipão. Esse buraco. Tô olhando, tô olhando. Pô, me diz como que a C4 não matou aquele maluco alguém? Alguém me explica. Cadê? Vai, coelho. Vai, coelho. Cuidado, coelho. E a mira tá camelo. Show. Vou passar na escada aí, avisa, coelho. Acho que ele desceu, Drizzy. É, eles tão dando a volta por dentro do avião aí, Panetone. Vou jogar o Smoke aqui. Tô louco, Pati, filho. Pô, ali não adianta porra nenhuma. Deixei a porta. Pô, Panetone. Eles tão tudo aí, mano. Nossa, porra. Tão tudo ali mesmo. Bob Marley aí, ó. Eu vou ficar de olho aqui na escada. Porque eu vou aguentar. Porra. Porra. Pô, eu tô rave a porra da escada ali, mano. Cuidado aí, cuidado aí. Ah, moleque. Esse aí eu tinha dado hit na KC4 nele. Esse arrombado mental. Galera, tá me meando, porra. Vamos aqui, vamos. Tinha mais alguém aqui, velho, não? Você tá bugado. Nessa escada. Tô atravessando a parede? Não, acho que eu que tô cego mesmo. Mano, não sai de lá não, Lippon. A gente tá vindo aqui já, mano. Fica lá ajudando. Não, não, não passa aqui. Não passa coelho, não passa coelho, não passa coelho. Olha atrás. Tem um cara aqui, ó. Vamos tentar olhar aqui na janelinha com ele. Então, eu olhei, mano. Mas... Ah, morri. Tá onde, tá onde, tá onde? Calma lá, calma lá. Tá ali na portinha do lado. Ó, explodiu, explodiu. Caralho, mano. Churquei o Bob Marley. Não dá, não dá cara não, mano. Eles vão ter que entrar. Só tem aquela porta pra entrar. Entrou e enche metralha. Não, não joguei nada nessa partida. Deixa passar ele, Pau. Deixa passar ele, Pau. Ele tá na escada. Deixa passar ele. Ele tá na janelinha ali. Tem um carrinho aqui. Ele tá na portinha aí, ó. Que o coelho tá olhando. Eles mandaram... É, ele tava pra ver na janela, só que não acerta. Mano, tem algum carrinho aqui dentro, velho. Caralho, eles não vêm mesmo. Rapaz. Aí, Ashe. Um B. Tem aqui dentro já, tem aqui dentro já, coelho. Já tem aqui dentro. É, ele entrou, ele entrou. Tá aqui, ó. Entrou. Espera aí, espera aí. Eu sei que tem um movimento, filha. Tá na porta cheia aí? Boa de pão. Só vamos. Pegou de dentro? Pegou de dentro? Pegou. É, o que tava ali na porta eu já matei. Não pegou não, mano. Tá lá dentro. Você tem que puxar. Tá na esquerda da sala. Tá na esquerda da sala. Rodrigo, tem uma parede ali que dá pra quebrar. Aí, ó. É isso aí, ó. Você dá pra quebrar. Ali, ó. Tenta chegar, tenta chegar, tenta chegar. Puta vida. Tentei arruxar pra ver. Onde eu tenho que ir? Deixa eu ver você, Flore. Eu vou, eu vou. Bem ali, Panetone. Bem ali, Panetone. Ah, não, mano. Matei, matei, matei. Boa, boa. Vai lá, vai lá, desabilita. Boa. Isso, bate aí, velho. Eu vou bater também. Tô ajudado, tô ajudado. Boa, gente. Eu parecia um Alahacabal. Rapaz, levei cinco, mano. Cinco? Não, não. Cinco não, mas... Ao total, né? Esse aqui eu acho que eu matei umas três pessoas. Pra mim tá menos três de dez aí, já, velho. Cinco barra um, velho. Porra, um club perder pra nós, mano? Tem que ter, velho. Olha aí, vai perder pra mim. Porra, o coelho tem 47 minutos de jogo, mano. Peraí, tem sete caralho. Então, eu não sei. Agora, bateu o meu e-mail. É, rapaz. Já vai um vídeo pro canal do Zangado, inclusive. Ele narra por cima só. Os caras jogaram meia hora do jogo ali já e criaram o clã. Os caras estavam no gambáudio e abriram o jogo. Vamos criar um clã. Vamos levar o nosso clã pro Rainbow Six. Vai ver que é o sobrenome dos caras, sei lá. Vila... Mano, é lá no meio do avião de novo, acho. Pô, vocês não gostam muito desse mapa aqui, não, né? Eu não curto não. Eu gosto. Eu gosto, isso que eu ia falar. Não gosto tanto, não. Podem tá lá embaixo também. Ah, filho da puta. É lá no lugar que a gente tava, mano. Pô, tem meu dronezinho aqui, ó. Ah, não tem mais, né? Tem sim, eu dei o Lennox, cara. Não tem mais. Porra, não faço ideia de o que a gente tem aqui. É lá embaixo da cabine, mano. É lá embaixo da cabine. É uma bosta. Eu tô indo aqui, não sei onde que fica, não. Não achei. Dá uma bater cara marotando aí na escada, hein, mano. Certeza. Acho que eu vou mirando de sniper pra ativar. Não, tá com cast. Não, tá com cast. Granada. BM a caminho! Tem sniper. É sniper, é isso. Pode... Deixa eu tentar explodir aqui. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Não, não, vou quebrar. Você vai quebrar no martelão? Isso, vai lá. Nice. Ó, na direita tem. Na direita tem o cara rushando agora. Se eu chegar lá, eu consigo matar ele, a mil. Matei um pela janelinha aqui. Boa, 13. Tô entrando, tô entrando. Vai aí, coelho. Se você morrer, eu... O cara fechou de cast. O cara fechou de cast. Coelho, você tá bugando através da parede, coelho. Sai daí, sai daí, sai daí. Tua perna tá bugando na parede. Ah, 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 um bug. Seguindo até aqui, porra. Vai, depois. Vai, depois. Tá me fechando com cast aí, Panetone. Ó, ó, ó. Puxa, onde que ele me matou, velho? Tá onde? Deixa eu ver, deixa eu ver o replay. Deixa eu ver o replay, calma lá. Na parede é lá dentro. Ele abriu um... Não, o cara tá atrás. Na parede. Não, ele tá do meu lado. Deixa eu ver aqui, onde? Bem ali, Patife. Vou mandar o carrinho lá, Patife. Espera aí. Vê o corredor aqui, vê o corredor. Caceta, velho. Na direita não tem ninguém. Tá tudo fechado aí. Tá com cast e madeira não tem ninguém. Ali, ó, Patife. Nessa salinha ali. Aí, ó. Bem aí, ó. Que ele me pegou. Na sala da esquerda não tem ninguém. Na sala da esquerda não tem ninguém, mano. Só que tá cheio de cara dentro dos buraquinhos. É bem ali, ó. Nossa, se o coelho tivesse de... De cabomba a gente ganhava agora, hein, mana. Tris vai matar, quer ver, ó. Rapaz. Rapaz. Ah, com... Mano, eu não vi que o cara abriu a porta, velho. Eu não ouvi essa porta estourando. Aí, coelho, tira. Ah, mano. Ô, deixa eu com o cara da... Ô, eu não ouvi a porra da porta estourando, mano. Eu jurava que não ia vir ninguém daquele lado. Rapaz. Mas vamos lá. Defender eu acho muito melhor. Galera já deve estar nos comentários. Esse coelho é um filho da puta. É mesmo, galera. É mesmo, concordo. Coelho só zoa, só, meu. Não dá. Aff, não chama mais esse coelho, não. Ele só causa no vídeo. Ô, eu dei a visão ali pro Drizzi matar um, filhão. É, mano. Se eu não fosse o coelho, a gente não seria nada, velho. Esse Klay estaria nos dando um pau. É lógico. A gente descobre os inimigos através da morte do coelho. O Klay ia estar 10 de 10 aí se não fosse o coelho. Bora lá, ó. Já vou começar dando coletinho, porque eu sou o Bolsa Família do game. Proteja as bombas. Vai, coelho. Vai, coelho. Solta ou não solta. Beijo ou não beija? Cadê o coletinho, mano? O cara me virou matando de sniper. Eu consegui levar uma paragem no lado de sniper. Ninguém fica aqui no corredor agora, hein, mano. Ok. Ninguém foi de cast. Ninguém foi de porra nenhuma. A gente tá ganhando os caras ainda, mano. Faz todo mundo com as classes... Com as classes individual. Ah, não. Aqui não é bom fechar, não, né? Eu tô desenhando um pênis pra ele, mano. Mano, ó. Ninguém fica nesse corredor quando começar, velho. Porque os caras vai... E os reinforces, velho. Eu posso colocar aqui na divisão? Não, não, não. Não coloca, não. Nenhum lugar. Vamos fazer igual os caras. Caralho, eu tinha feito mó pinto bonito. Olha o que você fez, mano. Olha o pinto dele ali, mano. Aqui, aqui. É mó bonitinho. Vou fazer outra aqui também, mano. Pô, eu não consigo. Só o coelho que você sabe fazer, mano. É a magia. É a magia, tá... É, rapaz. Virou a KG. Dá pra matar alguém pela essa janelinha aqui? Não fica aí, Lipão. O cara vai estar de sniper, mano. Não fica... Puta, eu tô vindo por cima. Ninguém fortaleceu aqui, ó. O pirô tá de sniper. Eles estão na cabine, Patif? Não, então... É, eles vão vir por cima aqui, ó. Pode deixar que eu reforço. Eu sou mais peso merda. Não tem ninguém na cabine, Patif. Não? Viu, Patif? Você tá olhando nessa janela... Ah, achei que você tinha visto o cara na... Na câmera, mano. É que não tá reforçado ali. Se eles entraram pelo ali, fudão. Não, achei que você tinha visto na câmera. Você tá olhando a porta principal aqui, Patif? Da escada? É, eu levei tiro. Eu levei tiro. O sniper tá vindo pela porta. É, eu falei, mano. Não, não... Não fica em pé lá no corredor, velho. Eu travei, eu buguei. E ali no tio, você abriu na... Não tem medo de lidar com ele ficar olhando? Não. Ei. Pô, tô comendo de vir aqui e me matar, hein. Eu me fudi. Eu tive de show aqui. Cuidado, Julião. Matei. Boa, 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 boa. Ah, rapaz. Matou o sniper? É, eu era o sniper. Agora pode ficar de boa, mano. Agora pode ficar em pé na nos corredores. É. Vamos tirar isso aqui. Dá um disso, dá um disso. Tem, matei, matei. Tem mais? Tava aqui. Não, por enquanto não. O cara com o carrinho aqui. Deixa eu... Eu vou arrebentar aqui. Repolto carregadores. Vai entrar mais um por aqui, hein, cara. Não senti. O cara do carrinho aí tá vindo pra cá. Eu vou tentar dar a volta neles por baixo, hein. Segura aí. Andar de cima. Andar de cima, lá, Brizio. Ele tá lá? Ele tá lá? De cima. É. Acabou de jogar o cluster lá. Vamos ajudar o panetone. Cuidado aí. Cuidado aí. É, o Paty fica olhando ali. Pode ficar aqui, então. Ele fala, olha por dentro ali, ó. Quebra a parede e olha por dentro ali. Aqui dentro na escada? Não, não. Pode deixar, pode deixar. Eu ia falar pro senhor. Tem lá, dentro da cabine. Entrou da cabine. Entrou da cabine. Ai! Ah, mano. Panetone, panetone, cuidado. Eu vou esperar, eu vou esperar. Panetone, puxa ele, puxa ele. Não, ele vai finalizar. Pô, velho, eu vou ficar por aqui, eu achei, hein. Ficar o cara a vim, esperar o cara a vim. Ficar aqui, velho. Tem um dentro da cabine, mano. Vai passar por aqui. Já matou alguém aí, panetone? Porque os caras estão inclamando. Eles estão se comunicando, vai falar que você está aí. Deixa eu jogar uma smoke ali, velho. É, esse aí não é do clã. Comunica, velho. Boa. É, não, aqui esse não é do clã, não. O último estava na cabine. O último estava na cabine. Cara, tem um minuto. Um minuto. É. Pelo teto aqui. Pelo teto, Pati, fi. Vou esperar, ele vai ter que pular. Também, eu vou esperar aqui, velho. É, fica minando aí mesmo, Lipão. Aí mesmo, ele vai ter que passar por aí ou vai entrar pelo teto. Só que ele vai vir na porta da esquerda. Não, aí, aí mesmo, aí mesmo. Aqui nesse... Ele vai vir na porta da esquerda. Ele vai vir na porta da esquerda. Só bem, meu, Lipão. Vai show, vai show. O cara vai ter que vir. Tô de jogar uma smoke, mas não vai pegar ali, não. Lipão, se ele matar o Patif, olha pelo buraco que tá atrás de você no porta, na parede. Atrás de mim. É, tem um buraco aí na parede. A câmera, Lipão, tá visto se o cara aparecer. Não é, rapaz. 10 segundos, ele vai roxar agora. Quando faltar uns 5, ele vai tentar... Ó, tá vindo, tá vindo, Lipão, na sua frente. Ele tá vindo. Ele vai destruir a armadilha. É, ele vai roxar ele, Lipão. É, ó, ele tá olhando a armadilha. Vou sentar o dele. Ó, destruiu. Tá vindo devagar. Ó, ele vai quebrar essa parede. Não, não, ele andou, ele andou, ele andou, ele andou. Olha aí, olha aí. Tô no corredor, tô no corredor. Vira tirando. Lindo! Ah, rapaz. Boa, moleque. Show de bola. Nois. Seis kills. Caralho, e aí, aí, avaliando o clã aí. Qual nota vocês dão? Eu já mandei. Eu morri todas. Eu vou dar um 2 de 10 aí. 2 de 10? Chegando nessa conclusão, é melhor jogar sozinho do que entrar nesse clã. O que você acha aí, Patif? Como que era o clã deles? É melhor jogar sozinho, vida louca. VL. Os caras são gringos, eles não entenderam a zoeira nenhuma. Não. É, pode crer. Deixa o likeão, pessoal. Seis kills a nós, hein. Abração, até o próximo vídeo. Fui! E aí, eu vou te dar um 2 de 10 aí.